Oi amor, que barulho é esse? Eu tô aqui no bar. Quem tá aí? Ah, tá, o pessoal de sempre. Eu, Zóio, Ferruge, Boca, Alemão, Ah, e a Débora Nascimento. Ah tá, Débora Nascimento. Um beijo pra ela então, tá? Desculpa aí pessoal, mas casamento tem que ter sinceridade. Sede coleguinha, sede caraca, sede cerveja, sede cristal. Beba com moderação. Beba com moderação.